Música Vamos lá Quem é angolano grita Quem é angolano fala Estou paiado Eu estou paiado Bem paiado Angolê, Angolá Angolê, Angolá Vamos lá É fogaz Primeira letra K Coluna do XBLE não tem carga Segura letra K É verdade, eu sou da Lachuga, boy Passou a letra K Invasão do Mbambululu no cani Passou a letra K Os palanca foi o melhor no cani Prima letra K União fez a força no cani Calaça já dançamos Sabalha já tiramos Não botou KK Não botou KK Choco Choco E o choco do XBLE Vamos lá Choco Choco E o choco do XBLE Choco E o choco do XBLE Choco 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 do XBLE É de mim o susto da animação E, e, e Cheque Chirinavo Deixo o vídeo tocar Deixo o vídeo tocar Tego não tá solta Stimpy News O blog do textualidade Transcrição e Legendas Pedro Negri